E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? É o seguinte, vamos... Pegar os prêmios aqui de missão, né? Temos aqui também. E vamos jogar hoje o evento, né? Que é esse aqui. Simulação de aprimoramento da segurança mútua para melhorar a segurança de Teyvat. Os Mililit e as Forças Armadas das Nações Vizinhas estão trabalhando juntos em um jogo de guerra cooperativo, buscando melhorar as suas táticas. Já tá marcado aqui, ó. Comandantes e Jogos de Guerra. Vai até o porto de Lewy. Pai ouviu que alguns convidados de outras nações vieram para Lewy para participar de um evento. Vocês decidem ver o que está acontecendo. Cala boca, mulher. Tá pra lá, ó. Eu quero aprender, tá? Me ajuda aí. Eita! Ô, louco, ó. Ô, maneiro é isso aqui, hein? Cenário de ataque e cenário de defesa. Vamos aqui no cenário de ataque. Algoritmo do poder. Complete o cenário. E aqui tem coisas extras. Complete o cenário com 120 segundos restantes ou mais. Ou, complete o cenário com 210 segundos restantes. Isso aqui é a moeda do jogo? Do evento, né? Essa moeda me dá aqui recompensa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Aqui dependendo, ó. Aqui? Não. Aqui. Tá, ó. 300 moedas eu ganho uma arma. Tocador de nuvens. Tá. E ganho também, ó. 600. 900. 1200. 1500. Oh. Seria bom fazer aqueles níveis todos, hein? Não é não? Vamos lá, ó. Cenário de ataque. Bora. Primeiro tem que aprender, né? Tutorialzinho, né? Não tem necessidade de exchanger pleasantries. Ó. Após selecionar uma unidade de combate, ela pode ser posicionada dentro da área de preparação. Quando você estiver selecionando unidade de combate, você pode pular para cancelar sua seleção. Depois que as unidades de combate forem posicionadas, elas avançarão automaticamente. O uso das habilidades de liderança será reabastecido ao longo do tempo e pode ter até dois usos, de uma só vez. Pressione para usar a habilidade imediatamente ou segure para mirar. E quando estiver mirando, corra ou pule para cancelar o uso dela. Tá. Diferentes tipos de unidades de combate suprime outros tipos de unidades. Unidade de dano em área, tá. Possui uma maior vantagem contra unidades de quadrão. Tá. Unidade de dano em área possui uma maior vantagem. Tá. Ao mesmo tempo, unidades corpo a corpo suprime unidades à distância. Unidades à distância suprime unidades voadoras. Unidades voadoras suprime unidades corpo a corpo. Ok. As unidades corpo a corpo são mais resilientes em batalha, sendo capazes de absorver mais dano e proteger outras unidades. Esse aqui é um RPG. Tá. Vamos lá. Complete o cenário em 210 segundos. Qualquer unidade que entra no campo de batalha deve ter uma fraqueza. Determinar corretamente as fraquezas e atacá-las é o princípio básico. Ok. Então, esses são os oponentes que eu vou enfrentar. Entendi. Todos são corpo a corpo. Isso aqui é voador? Não sei que bicho é esse. É voador. O daqui é corpo a corpo. Não é possível colocar o voador em alvo. Esse aqui é corpo a corpo. Esse é voador. Esse é à distância. E esse é à distância. Tá. Regra de supressão. Então, corpo a corpo mata a distância que mata isso aqui. Não é isso? Ah tá. Vamos lá. Equipe mata alvo único. Alvo único causa daniar. É isso? Supressão não seria isso aqui, gente? Tipo, corpo a corpo mata longa distância. Longa distância mata voador. Voador mata corpo a corpo. Daniaria mata inimigos que estão juntos. Inimigos que estão juntos mata alvo único. Alvo único mata o que vai causar daniaria. É isso? Então, tipo, aqui tem muitos que estão juntos. Então, o ideal era colocar inimigos com daniaria. Aliados com daniaria. Tipo, esses aqui. Olha. Eles são fogo, eletro, 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 gelo. Eu vou de fogo. Unidade corpo a corpo. Espera aí. Eu só posso usar essas unidades. Então, usa tudo. Recomendação. O inimigo despachou primariamente unidades de esquadrão. É recomendado usar unidades de dano em área. Tá, mas o jogo... Tipo, eu só tenho isso aqui de lacaio. Então, eu vou colocar tudo. Habilidade de liderança e demônio. Os ventos selvagens se reúnem, atraindo os oponentes. Por seis segundos. E causando dano ênimo. Possui dois usos iniciais. Tá. O que é isso aqui? Ah, informação de cada um. Tá, então eu vou desbloquear novos depois. Bora. Será que é por turnos? Ou é uma loucura? E pronto. Eu controlo meu personagem? Durante cenários ofensivos, seu objetivo é usar unidades de combate para destruir a base adversária. A base é essa aqui. Após um mecanismo da fortaleza ser destruído, será redefinido para o mecanismo da fortaleza do oponente. Por um período de tempo. É o captura de bandeira. Tipo, captura de bandeira, né? Você distorce do oponente e captura a sua. Unidades podem ser implantadas perto dos seus próprios mecanismos. Selecione a unidade para o envio. Olha. Faz o voador. Ah, garoto. Ah, garoto. Pera aí. Pera aí que eu tô aprendendo. Calma. Bora, bora. Estamos bem. Tá, aqui eu posso fazer isso aqui. Tá, conquistei o meio, então eu posso fazer. Tá, entendi. Boa, vamos lá. Deu pra entender, deu pra entender. Boa. É a primeira, então, né? Foi bem de boa. Desafio bem sucedido. Fizemos o tempo. Vamos escolher o nível. Agora vamos aqui. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é a parte da defesa. Primeiro vamos usar ataque. Depois a gente vai ter que defender. Então. Esse aqui já não é tão útil agora. Eu vou com o Zilly 2. Esse aqui. E. Olha. Eu tenho que posicionar direitinho também, né? Eu vou com longo alcance. Esse aqui é corpo a corpo, né? Mas tá bom. Ó, ganha uma habilidade diferente. A habilidade de liderança avanço flamejante. Lança chamas que causam do páreo contra o oponente. Se reduz a defesa. Bora. O jogo falou pelos flancos. Quando há unidades. De somente uma facção por perto. A bandeira da fortaleza será capturada pela facção. Depois de um certo tempo. Tá, entendi. A facção que controla a bandeira. Ganha unidades que podem ser enviadas. 25% mais rápido. Tá. Vamos tentar o mais rápido possível. Pelos flancos. Vamos tentar o mais rápido possível. Não, vou ligar de 1. Eu tenho que controlar aqui, não? Ah, aqui que tá o meio. Não, peraí. Pelos flancos. Pelos flancos. Pelo meio vai dar rumo. Pelo meio. Ó, vou poder mandar top mais rápido. Esse aqui é corpo a corpo. Pelo meio vai corpo a corpo. Pelos flancos vai escar aqui, ó. Esse aqui é pelos flancos. Porque ele é... Ele é arqueiro. Ele é longo alcance. Longo alcance por aqui. Pelo meio vai dar rumo, longo alcance. O que pode ir por aqui mesmo? Boa. Vamos lá. Conseguimos. Próximo nível. Aqui. Enfrentar fogo de saturação e outros ataques supressivos é um desafio extremamente difícil de superar para qualquer tipo de operação. Seria prudente dispersar suas unidades adequadamente ao implantá-las para evitar perdas. Tá. Deixar elas separadas, né? Que é o dano em área, ó. Vou tomar dano em área aqui. Então. O jogo meio que dá a dica, né? Tem uma mãozinha ali, ó. Indicando. Tá. Eu gosto de pegar... Esse aqui é longo alcance? Não. Eu gosto de pegar os longo alcance para ficar de boa, de longe. Esse. E esse. Olha, tem um bruto aqui, né? Pressione para organizar unidades em combate. Tá. Por enquanto, não. Fogo. Olha. Aqui eu vou dar uma congelada em alguns, né? Tem fogo ali. Pegar o eletro aqui, ó. Perfeito? Tá. Onda poderosa. Eu usei o flamejante aqui, né? Dilúvio. Bora. O que tem aqui? Tá. Aqui eu não vou ler agora, não. Bora. Se der ruim, a gente pensa melhor depois. Ó. Esse cara é corpo a corpo. Você é longo alcance. Fica de longe. Você pode ficar aqui. Ó o dilúvio. Calma. Você é corpo a corpo. Pode ficar na frente. Eu vou fazer esses cara de longo alcance mais atrás, né? Fazer aqui, ó. Tá ligado? Boa. Os voadores ajudam muito, ó. Estão lá de boa. Ó os voadores. Boa. Tá. Aos poucos a gente vai aprendendo. Fizemos os três. Bora. Próximo. Faça uso total dos fatores ambientais para limitar a mobilidade do inimigo ou forçá-lo a posições desfavoráveis, a fim de solidificar a sua capacidade de manter uma posição dominante. Rios, que são bastante comuns, são os três fatores. Então o oponente está usando um time já bem mais diversificado. O jogo indica eu usar isso aqui. Isso, isso, isso. Isso aqui é ok. Passarinho ilusório. Unidade Copacopa em área. Pode ser enviado diretamente à linha de frente inimiga. Imune a dano ídolo. Bom, eu gosto de um de longo alcance. Esses voadores, eu curti eles, velho. Tem um Tancão Bruto aqui também. Mas eu vou manter aquele esquema. Você e você. Eu estou usando um ali, né? Então, peraí. Vou mandar a criança aqui. É uma verdade essa. Quero ver como é que ele funciona. Onda poderosa. Atacou por aí, descontos do dilúvio. Eu vou na tempestade aqui. Bora. Vamos ver se vai funcionar. Tem que usar o campo que o jogo falou. Tá, lá vem o robô. Tem um rio ali, ó. Aqui ele funciona em qualquer ataque. Passarinho ali. Você é longo alcance. Você fica aqui de boa. Nova unidade ali. Olha quem está aqui. Surpresa. Qual o tamanho da criança? Lá vai ele. Você é longo alcance. Fica aqui atrás. Toma, então. Todo mundo junto. Olha o tamanho da criança ali, meu parceiro. Ninguém segura. Quer dizer, ele morreu. Temos um problema. Ele é um passarinho. Boa passarinho. Que bicho é aquele? Que cilistro ali, ó. Longo alcance. Deveria capturar o outro lá, né? Vai, grandão. Não dá pra eu sozinho capturar isso aqui, né? Fica aí. Fica aí. Boa. Conseguimos a vitória. Bora. Pra cá agora. Ao atacar uma força inimiga com vantagem em velocidade, você deve forçá-los a permanecer em movimento e restringir sua liberdade de movimento, impedindo-se de ser encurralado em uma posição desfavorável. Tá. Há muitos voadores, hein? Voando, voando e voando. E voando. O melhor pra voando é o arqueiro. Só que eu vou poder usar minha tática. Primeiro eu vou pegar esse aqui. E cadê os arqueiros? Temos aqui gelo, eletro, hidro e voador. Isso aqui é o quê? É a distância. E a dano em área à distância. Vou usar esse aí, nunca usei, né? E eu vou de... eletro à distância. Vamos pegar a habilidade. Deixa eu ver. Tem muito voador, né? Vou pegar o redemoinho de novo, galera. Bora. É você aqui que é central. Você que é central também. Você é flanco. Longo alcance. Você é flanco. Longo alcance. Você é flanco. Também. Na verdade, ele pode ir pro meio também, né? Calma. Só tanca. Você é aqui. Agora é ali, gente, ó. Tem voador vindo aí. Você é aqui. Gostei desse robôzão, bruto. Bruto, hein? Oi. Aí está. Agora é a última do ataque. Deve ser a mais difícil, né? Talvez eu não consiga a vitória. Ao lidar com inimigos únicos, as unidades devem ser mantidas em reserva para responder a emergências. Monitorar de perto a evolução da situação no campo de batalha e usar as unidades certas. Tá? Então, o jogo está falando aqui para eu ser mais cauteloso e não sair fazendo tudo, né? Mas, ó. Corpo a corpo. Corpo a corpo. Esse é aquele que coloca livremente. Voando. Voando. E à distância. Para levar esse corpo a corpo, eu preciso de dano em área. Então, ó. O jogo indica isso aqui. Vamos pegar o que o jogo indica. Tem à distância. Cara, eu vou mandar a nossa estratégia. Olha, tá funcionando aí. Aqui, aqui. E aqui. Já que vai ter esses aqui, ó. Que são quantidades grandes. Eu vou pegar de novo o redemoinho. Bora. O jogo falou para eu ter cuidado. O jogo falou para eu ir com calma. Ó. Não peguei o redemoinho, não. Ah, tá aqui. Tô esperando. Porque eu tava fazendo outra coisa. Você vem aqui. Você vem aqui. Você fica aqui no canto. Você é central. Só que eu ainda não capturei aqui. Então vem aqui. Redemoinho. Você é central. Você pode vir aqui. Você tá indo bem. Você tá indo bem. do ataque. Não, dei mais um rindo. Inimigos astutos podem responder aos seus ataques com contra-ataques e seus aliados que penetraram profundamente nas linhas inimigas podem se encontrar cercados. Em tais momentos você deve decidir a proporção adequada de força e escolher o eixo de ataque mais importante. Primeiro exercendo pressão sobre as suas alas, em seguida fazendo com que todo o contra-ataque desmorone. O jogo indica esses quatro. Corpo a corpo, corpo a corpo, a distância e voando. Vou manter aquela estratégia. Tá funcionando, não muda não. Em time que tá ganhando não se mexe. Bom, em área, em área. Ora, eu vou ter que pegar um dano mais direto aqui, galera. Tipo a onda. Bora. Isso aqui, longo alcance. Essa aqui é corpo a corpo, faz no meio. Esse aqui é voador, pode fazer também. Causa o dano. Causa o dano de novo. Ou se é corpo a corpo, pode também. Na verdade, ele é a distância, né? Aquele ali que eu fiz é a distância, não é pra eu ter feito ele não. É que ele é grandão, dá a impressão que ele é corpo a corpo, multa a vida, né? Olha o contra-ataque. Boa. Ou se é longo alcance, fica aqui atrás. Pode sair da água, hein, gente. Ou se é contra-ataque, fica aqui atrás. Você é corpo a corpo, pode ir lá pra frente. Boa. Ataque aéreo, faz aqui. Vamos lá, mulher. Vamos lá, mulher. Segura aí, mulher. Você é longo alcance, fica aqui atrás. Mulher sobreviveu, hein. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eita, calma. Eu não tenho mais. Tá. Vai, garoto. Isso. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Vai! O que é isso aqui? Vai dar, vai sair, não, vai. Vai vir contra-ataque. Tanca então. Tanca de longe. Tanca de longe. Tanca de longe. Você consegue moer, vai lá Boa Opa Eu fiz errado o poder Eu perdi na faroca Calma O que vai lá atrás Você vem aqui Ah não, ele ali Ele é longa Mano, eu esqueci Porque ele é grandão Dá a impressão que ele Que ele é de curto alcance Ele é longa alcance Pra deixar ele longe Aqui é o contra-ataque que o jogo falou Calma Eu quero vencer Acontece, demorar, acontece Ó Faz esse aqui pra tampar Esse vem atrás Longo alcance Você é outro longo alcance Boa Você, mulher Você é curto alcance Pode vir aqui E ir lá pra frente Eita, alguém vem ali Toma Faz o voador Trava eles aí Você é longo alcance Fica aqui Bom Vai dar duas estrelas, galera Mas Eu quero ganhar Você ganha Você ganha Essa É O inimigo lá atrás É isso Vai lá Você curta alcance Bora Você não Com alcance Fica aqui Vou ganhar duas estrelas Fazer o que Fazer o que Mas deixa aí Por enquanto Deixa eu ver O que eu perdi Tá, ganhamos isso aqui Tem um botão de resgatar Tudo Aqui também Eu vou perder 50 pontos 50 pontos do evento Mas talvez não faça falta Depois Vamos seguir lá pra defesa Se fizer falta Eu vou tentar repetir Isso aqui de novo Tá bom Vou tentar repetir Se não fizer falta Isso aqui Beleza Né Enfim Vamos agora O próximo aqui Que é Defender Agora Inimigos que atacam rapidamente Podem subir a iniciativa Na escolha do local Onde a batalha Seja travada Esse é um campo Onde as unidades Voadoras Se destacam Você deve selecionar Unidades apropriadas Para implantar Uma linha defensiva Tá Ó Onda inimiga 1 Onda 2 Onda 3 Flanco esquerdo Centro Flanco esquerdo Centro Flanco esquerdo Centro Flanco esquerdo Centro Tá A habilidade de edemoinho Tá aí Centro vai vir Esses dois Tem que proteger Isso aqui Né Tá em área No centro Então seria longo alcance Que eu não tenho aqui Não tem como eu mudar também Ou tem Enfim Flanco esquerdo Vai vir sempre voador Né Eu faço o arqueiro Contra eles Vamos lá Vamos entender melhor Como é que funciona Vamos lá Cenário de defesa Tem três rodadas Cada um Os inimigos Atacarão De diferentes direções Você deve proteger Sua fortaleza Através da batalha Sofrendo o menor dano Possível Após unidades de combate Serem derrotadas Droparão Sinalizadores Esses sinalizadores Podem ser usados Para enviar unidades Variadas Durante cenários Ofensivos Ao posicionar unidades De combate Suas zonas defensivas Ficarão Visíveis Tá Quando o oponente Entrar na zona de defesa Tá Beleza Durante cenários de defesa Depois que suas unidades De combate Não estão mais Em batalha Retornarão Para a posição Originalmente Então Tá Rodada 1 Blanco esquerdo Vou fazer esse Aqui Esse Olha a área De ação dele Aqui E isso Aqui Pode deixar Aqui no meio E eu tenho Poder Eu vou usar Porque ele Tem tempo De recarga Então Quanto mais cedo Eu usar Quanto mais cedo Ele vai recarregar Uh Tá Peraí Cadê o sinalizador Do suporte Ah tá aqui Peguei Faz isso aqui Aqui Tem mais um aqui Slime pyro O slime pyro Não tem muito alcance O que que tem Fazer aqui Apareceu mais algum Não né Flanco esquerdo Vai vir Esse Flanco É Centro Vai vir os dois Ali Aqui vai ser um pouco Mais difícil Vai tomar dano Dia todo Peraí o sinalizador Tanque aí Aqui o sinalizador Peguei Peguei E peguei Dano Longo alcance Faz aqui Você dano em área Faz aqui também E você Vai vir dois voadores Aqui o montão Aqui Vai lá de cá Pronto Opa Faz mais um aqui Não quero levar As dano Lá de cá Não Cadê Aqui Você Faz aqui Boa Acho que eu fiquei Três Estrelas É acima de 75% Quase que deu ruim Mas é a primeira vez Que ele está jogando Desse modo Então a gente vai Galera Eu vou Montar Unidades voadoras Para atingir inimigos Conforme se aproximam Tá Vamos lá Bora O jogo Avisa O que vai vir Cada tropa Direito E centro Vem você Aqui Você É voador Voador Contra Longo alcance Não é bom E esse Número 1 Isso aqui É ok O alcance Isso aqui É isso aí Faz você Aqui Sinalizador Isso aqui Tem um alcance Maior Faz aqui Sinalizador Pode fazer Pode fazer Esse cara Aqui Sinalizador O que é isso? Não sei o que é isso Mas tá aí Isso aqui Coloco aqui Tá Vamos ver Tocou um poder Do fogo E aqui Tá menos Protegido Vou mandar ele Aqui Sinalizador Não sei o que Esse aqui faz Vai ter um alcance Bem curto Então o ideal É colocar lá na frente Vem você aqui Você tem um alcance Maneiro Fica aqui Você Voador Pode vir pra cá Porque o lado dali Tá muito protegido Já Apesar de terem morrido Mano Isso aqui Eu não sei o que é Faz aqui O alcance é bem curto Mano Vai vir um tremendo Guarda das ruínas Aqui Vai vir Um guarda das ruínas Fica esperto Contra ele Aqui Isso aqui Acho que é curto Alcance Eita Ali ó Ah tá É tipo uma mina Ah travou Ali trava Boa Boa Entendi Que eu pude no chão Ali trava Isso aqui explode E o outro que eu pude Colocar no chão Eu tinha colocado trava Ó Isso aqui trava Então trava eles Aí Trava eles Errou Errou Legal Errou Legal Boa Boa É mas esse aí que eu tô fazendo Não Ah eu cliquei Não queria clicar agora Ah vambora Ó Tem voador lá de cá Cara Ameaça Aqui pode ser Aqui Esse aqui é longo alcance Pode ficar aqui Esse aqui Pode vir aqui E esse voador Pode vir aqui Tô usando fogo Multanetes Isso Você vem aqui Onde? Aqui Pega aqui Vai esse voador aqui Mais algo Faz esse Aqui Mais algo Eu fiz eles muito recuados Vamos ver Tomara que não Por enquanto tá 100% O que deve matar ele Ou o cara Do Oceano Ali Você não Alcança Fica no meio Você Fica do lado de cá Pra equilibrar um pouco Já tinha feito um lá Você Fica aqui O que vai vir aqui? Já pode ficar aqui Mais algum? Não Não, né? Então agora É esperar Tá 100% Então Miro bem Esse voador Aquele totem azul Deve matar ele Peraí O Nektar Tá aqui Pega Mais um alcance Aqui no meio Tá Boa Congela Ali é fogo É burro Viu Lancei poder de fogo No bitfogo Mas tá aí Vencemos Próximo Se o inimigo Tem um comandante Encarregado do plano Os planos de ataque Podem mudar A cada batalha Quando isso acontece Você deve adaptar Flexivelmente A disposição De suas forças Desdobrando rapidamente Seus Efetivos Vamos lá Calma Flanco esquerdo Centro Flanco esquerdo Vem Voador Tá No centro Eu vou Vou deixar Esse cara Vou deixar Isso aqui Você Que é muito Bom Vai ficar Aqui E você Também Que é muito Bom Vai ficar Aqui Nossa O que eu fiz Burro Mesmo É um animal Eu vou Usar Poder Nela Agora Não Porque Eu gastei Já Podia Usar Mais Uma Não Vou Usar Agora A gente Tem Também Que Aprender A Controlar O Us Do Poder As Vezes Eu vou Optar Por Tomar Um Danozinho Ali Que Eu Tenho Liberdade Para Tomar Do Que Gastar O Poder Tem Mais Algum No Chão Não Olha Que Negócio Não Tá O Poder Tá Completo Podemos Gastar Agora Pelo Centro Ali Esse Aqui Vai Empurrar Ela Não Vai Não Boa Vou Esperar Chegarem Um Pouco Perto Pra Poder Usar O Poder Deles Aqui Eu Virei Pra Ali Vé Virei Ali Virei O Poder Faz Isso Aqui Tá 92% Não Pode Ficar Com Medo De 75% 92% Tá De Boa Vai Vim Só No Flank Esquerdo Agora Tá Eita É Que Eu Posicionei Ali Né Tem Ter Lido Tá Que Que É Isso Tô Mirando Ali Vé Não E Aí É Bo Tô Mirando Ali O Poder Segurar O Botão Né Pronto Foi bem de boa Na verdade Bora Quinto Nível Unidades Defensivas Posicionadas A Frente Tem Vantagem De Estar Uma Distância Segura Do Inimigo Mas Também Preciso De Forças Para Poderem Responder Usar Os Mecanismos Da Fortaleza Tá Os Mecanismos São Aquelas Aqueles Totens Né Então Esse Aqui É Chato Que Esse Aqui Ele Ele Tem Uma Movimentação Muito Rápida Tem que ver Isso Aí Ó Pelo Centro Vai Vir Então Isso Aqui Eu vou Colocar Entre os Dois Pra Atingir Os Dois Quando Vierem Isso Aqui Trava Isso Aqui Eu vou Deixar Aqui Pra Travar Esse Cara Fica Aqui Pra Proteger Esse Voador Posso Fazer Ele Aqui Esse Longo Alcance Pode Ficar Aqui No Meio Travou Travou Bruto Tá Aí Esse Cara Tem Muito Pra Frente Mas Tá Bom Sinalizador Isso Aqui Faz Do Meio Isso Aqui Trava Aqui Não Pior Que Queria Usar Só Fazer Faz Esse Aqui Faz Essa Aqui Esse De Travar Vai Bem Inimigo Pelo Franco Direito Então Trava Aqui Pronto Tá Vindo Lá É Que Eu Posso Mirar Não Posso Mirar Vai Não Mirar O jogo Tá Errando Toda Hora Esse Ataque Cadê Pega Faz Aqui No Meio Pega Faz Aqui No Meio Perfeito Tá Vim pelo Centro Vim no Flanco Direito Vai Ser Poderoso Isso Aí A Mina Que Trava Faz Ela Aqui Eu Vou Ficar Aqui No Centro Porque Aqui Tem Esse Cara Aqui Só Que Os Outros Ali Vão Ajudar Também Começar Por Lá Vou Deixar Eles Se Virarem Por Lá Se Vira O Cara Também Tem Lá Jugar Esse Vai Ser Travado Toma Pega Aqui Faz Mais Um Cara Aqui Faz Esse Aqui No Meio Tá vindo Boa Dois Dá pra Tinger De boa Pronto Pronto Bem Suave Bora Tem 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 mais Dois Vamos Aqui A janela De Oportunidade Na guerra Se fecha Rapidamente Se você Conseguir Pegar O inimigo Enquanto Ainda Está Reunindo Forças Ó a dica Do jogo É o momento Perfeito Para lançar Ataques Diária Incapacitando Suas Forças Isso pode Ser tão Eficaz Que o Resultado Tá Então o João Tá falando Pra eu ser Agressivo É isso Eu entendi Isso Ó Esse é Longo alcance Isso eu vou Deixar Aqui Esse eu vou Deixar Aqui Isso eu vou Deixar Aqui Esse eu vou Deixar Aqui E esse Traz Pra cá Cadê Mirar Aqui Esse Cara Faz Aqui Do lado De cá Também Perigoso Tanca Aí Gente Ah Tá Vindo lá Ainda Vai vir Por onde Agora Direito Vai vir Aquele ali Olha Vou colocar Vou colocar Isso aqui Aquele lado Ali Tá vindo Uns caras Longo alcance Que tá Matando Esse cara Aqui Toda hora Eu posso apertar Para enfrentar Agora A letra P Ali Pra acelerar Agora Que eu vi Isso aí Aquele Aquele ali Olha o tanto Ali Ó Cara Vou deixar Isso aí Com vocês Esse cara Ele sofre Contra Outros Encontra Muitos Darma Faz Isso aqui Faz Isso aqui Tá Tem mais Algum item Para fazer Não Então Pode chamar Estamos meio Esquisitos Aqui Que eu perdi Uns caras Que estavam Aqui Aqueles Aquele Tio Grande Eu perdi Alguns Vamos ver O que vai Acontecer Agora Cadê o sinalizador Tá aqui Faz esse Cara Aqui Faz Faz Algum lugar Tá aqui Já era Calma Faz aí Não Deixa não Ganhamos Quase 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 Chegou A 75 Enfrentar O assalto De uma Poderosa Força De Biga Colocar Explosivos Tá Causar Reveis Poderá Seus Contra Ataques Beleza Aqui O foco É o Explosivo Bora A última Costuma Ser A mais Difícil Ó Flanco Esquerdo Centro Flanco Direito Você Aqui Corpo A corpo Aqui Você Aqui No Meio Para Pegar Os Voador E Você Pode Ficar Aqui Também Nossa Cara Achando Que É Mano Vai Ficar Usando Dando Bruto Nossa Olha Aqui Boa Você Sempre No Meio Cadê O Outro Sinalizador Opa Você Você Explode Você Vai Vim Aqui Mais Algum Não Então Bora Tomei um dano Bruto Já Tomei um dano Violento Ele Vai Explodir Isso Aqui Protege Também Deve Ter Feito Essas Torres Na Frente Mas Tem Muita Vida Essas Torres Têm Muita Vida Vou Usar Aqui Porque Daqui Pouco Eu Voltei De novo Esse Explosivo Eu Vou Esperar Um Pouco Pra Ver O Vai Vim Na Última Hora Ó Explosivo Vem Aqui Até que era pra ter feito Era pra ter pegado isso aqui Esses itens assim Colocado mais à frente Que eles tem muita vida Aí É como se eu desse mais vida pra essa torre aqui Né É isso Ó Tá vindo ali Tá vindo ali Tá aqui Você fica no meio Tá 88% Vai explodir. De onde vai vir? Cadê outro? Calma. Tem outro? Tem outro? Mais dois? Pronto. Ah, garoto. Aí. Vamos pegar as recompensas. Aqui a gente conseguiu fazer 100%, hein? O outro não deu não. É muito premium. Deixa eu ver se eu consegui o principal lá. Talvez... Talvez eu tenha que fazer aquilo lá que eu deixei pra trás. Né? Ó. Ó. Aqui eu já consegui o arco. Não, deu pra conseguir tudo. Mesmo não fazendo aquilo, o máximo é... 1800. A gente fez... 2400. Então conseguimos. Eu vou trocar aqui, ó. Vou ver se eu consigo 3 Bennett. É isso. Tô com 108 giros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.